Música Boa noite a todos, meu nome é Larissa Sibeli Sejam todos bem-vindos a essa live do dia 8 de março em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Garota de Panela Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Num doce balanço a caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor O mundo inteirinho se enche de graça Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, porque tudo é tão sozinho Ah, porque tudo é tão sozinho Ah, porque tudo é tão sozinho E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Agora a gente vai entrar numa sequência De músicas com o nome de mulheres Din Din Céu, tão grande é o céu E bando de nuvens que passam ligeiras Pra onde elas vão Ai, eu não sei, não sei E o vento que fala nas folhas Contando as histórias que são de ninguém Mas que são minhas e de você também Ai, Din Din Se soubesse o bem que eu te quero O mundo seria, Din Din Tudo Din Din Lindo Din Din Ai, Din Din Se um dia você for embora Me leva contigo, Din Din Fica, Din Din Olha, Din Din E as águas deste rio Onde vão, Din Din Onde vão, eu não sei Deixa, Din Din Que eu te adore, Din Din E as águas deste rio Onde vão, Din Din Eu não sei Eu não sei A minha vida inteira Esperei 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 Por você, Din Din Que é a coisa mais linda que existe Você não exige, Din Din Deixa, Din Din Deixa, Din Din Que eu te adore, Din Din Rua, Espana Nua Rua, Espana Nua Amarela Tão redonda A lua Como flutua Vem navegando O azul do firmamento E no silêncio lento Um trovador Cheio de estrelas Escuta agora A canção que eu fiz Pra te esquecer, Luísa Eu sou apenas Um pobre amador Apaixonado Um aprendiz Do teu amor Acorda, amor Que eu sei Que embaixo desta neve Mora Um coração Vem cá, Luísa Me dá Tua mão O teu desejo É sempre o meu desejo Vem me exorciza Dá-me Tua boca E a rosa louca Vem me dar um beijo E um raio de sol Nos teus cabelos Com mão brilhante Que partindo a luz Explode em sete cores Revelando então Os sete mil Amores Que eu guardei Somente Pra te dar Luísa 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 Olha, será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura o rosto da atriz? Se ela dança no sétimo céu Se ela acredita que é outro mais E se ela só decora o seu papel E se eu pudesse entrar na sua vida Olha, será que é de louça? Será que é diéter? Será que é loucura? Será que é cenário? A casa da atriz Se ela mora num arranha céu E se as paredes são feitas de giz E se ela chora num quarto de hotel E se eu pudesse entrar na sua vida Sim, me leva para sempre, Beatriz Me ensina a não andar com os pés no chão Para sempre, é sempre Por um tris Ai, diz Quantos desastres tem na minha mão Diz Se é perigoso a gente ser feliz Olha Será que é uma estrela? Será que é mentira? Será que é comédia? Será que é divina? A vida da atriz Se ela um dia despegar do céu E se os pagantes exigirem bens E se um arcanjo passar o chapéu E se eu pudesse entrar na sua vida E se eu pudesse entrar na sua vida E se eu pudesse entrar na sua vida Det Agora a gente vai fazer essa música Que ela é muito conhecida Ficou muito conhecida na voz da Ella Fitzgerald E ela é uma das minhas referências como cantora Ficou muito conhecida 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 Pelo dançarina Meu buraco é mais em cima Porque nem toda feiticeira é corcunda Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone Sou uma armazca e muito homem Porque nem toda feiticeira é corcunda Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone Sou uma armazca e muito homem E aí 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 Quero agradecer aos instrumentistas que estavam comigo Jonathan no saxofone e ao Dalmo no teclado Feliz Dia Internacional da Mulher Maria 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 é o dom Uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver E amar como outra Qualquer do planeta Maria Maria é o som É a ver a sua hora É a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar E não vive Apenas aguenta Tinha uma gente que ri quando deve chorar E não vive Apenas aguenta Tinha uma gente que ri quando deve chorar E não vive Apenas aguenta Tinha uma gente que ri quando deve chorar Tinha uma gente que ri quando deve chorar Tinha uma gente que ri quando deve chorar Mas é preciso Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre quem traz no corpo A marca Maria Maria Mistura A dor e a alegria Mas é preciso ter manha É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre quem traz na pele Essa marca A marca possui A estranha mania De ter fé na vida Vamos lá Adeal Ei 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 Legenda por Sônia Ruberti